O Homem Amarelo do Samba do Morro 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 É a minha tripô, é a minha tripô Só descurou, só descurou Só descurou, só descurou Só descurou, só descurou Só descurou Só descurou Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que minha lua deixa pra você e pra você Que bloco é esse? Eu quero saber Que é o mundo negro Que minha lua deixa pra você e pra você Vem! Nós somos crioulo doido, somos bem legal Nós adamos o cabelo tudo Nós somos crioulo doido, somos bem legal Nós adamos o cabelo tudo Que bloco se tu soubesse O valor que o preto tem Tu tomava banho de bicho E ficava nego também Eu te ensino minha balandragem Vem! 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 Sao seco é bengala Branca e sol da luz Que bloco é esse? Você! Eu quero saber É o mundo negro Que minha lua deixa pra você e pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que minha lua deixa pra você e pra você e e pra você Que meu lua deixa pra você e 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 pra você Eu quero saber É isso aí, rapaziada Então, vou puxar mais um aqui, depois o Mike tá liberado.